Vamos admitir, parece que o mundo não foi pensado para a gente. Será que quem criou tudo isso entende o nosso corpo? Sabe o que é ser mulher? Até quando a gente vai se encaixar em um mundo pronto? Aceitar sem questionar? A gente não precisa se adaptar só ao que já existe. Queremos ser começo, meio e fim. Queremos coisas feitas para nós. E quando isso acontece, a gente sente. Sente na pele, nas formas, no toque. Ser mulher é ser diferente sim. E muito mais do que isso, é fazer a diferença. A Gillette Vênus foi pensada e desenhada para o corpo da mulher. Porque ser mulher faz toda a diferença. É isso. Legenda Adriana Zanotto